E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje eu vou assistir mais um vídeo do canal Spots HD E alguns dias atrás eu gravei o react para um vídeo chamado 6 coisas que só o Neymar sabe pode fazer E dessa vez o mesmo canal fez só aqui, dessa vez sobre o Cristiano Ronaldo Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição 1, 2, 3 O que é que o Cristiano Ronaldo pode fazer? Isso é uma marca impressionante Magnífica O cara tem uma média acima de 1 gol por partida com o Real Madrid, mano, isso é muito fado Esse gol é incrível, se liga Acho que nos gols muito incríveis da carreira dele Lindo Na época que ele ainda jogava com a 9 porque a 7 era do Raul Nossa Não lembrava desse Marcelo de cabelo curto ainda Oh, não lembrava desse tamanho Fazer pique parecia um zagueiro comum Ei, piquei O que que a Shakira vai falar em casa, hein? Nossa Nossa, piquei Eu lembro desse lance Agora eu não lembro se terminou em gols Eu acho que não, né? Porque não terminou Maior artilheiro da história de competições internacionais Marca provavelmente impossível de ser batida E esse gol foi o melhor do primeiro Dos cantos da história, se não me engano Olha Que Pintura Esse bicho joga demais, velho Semelhante ao drible, até Essa penteada dele é muito característica, velho Ah, é contra o Schalke 6 a 1 fora de casa Lembro até hoje Real fez 6 a 0 Somos acréscimos O Schalke fez um gol Mas a Mas a torcida do Schalke Comemorou o gol Como se estivesse vencendo por 6 a 0 A paixão Uma torcida alemã Uma parada muito foda, velho Eu li, tá? A parada das 38 assistências É que eu não quis comentar Até porque eu não sei comentar muito sobre assistência Até Ainda mais o Cristiano Ronaldo Porque eu tô mais acostumado com ele fazendo gol Época do Kaká ainda Inventar 4 Essa penteada eu acho que não foi ele que inventou Ele só popularizou Essa penteada eu acho Eu também acho que o elástico invertido não foi ele que inventou, tá? Aquela penteada pra trás na bola Tenho certeza que não foi O elástico invertido não tenho certeza Ah Essa Essa sim Essa aí eu dou crédito pra ele Tava até num vídeo recente do Desimpedidas, eu acho Nossa Esse gol é lindo pra cacete Esse gol dele contra o Hungria no passado é lindo pra cacete Nossa Que narrador bosta esse de Portugal, hein? Ah, na época que ele comemorava Assim Ainda Caralho, na época que o Davos ainda jogava Porra Acabou Velho, o Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores da história Isso é fato E É muito complicado ficar nessa comparação de quem é melhor o Messi Cristiano Ronaldo Até porque, mano Tipo, pra mim São dois jogadores de características Bem Diferentes Não Não pelo estilo de jogo Mas Pela forma como foi construída a carreira desses dois jogadores O Messi é um gênio O Messi nasceu com dom O Messi nasceu com talento Que parece que ele não se esforça Ele não precisa se esforçar pra jogar bem O Cristiano Ronaldo é um cara Que desde moleque Desde que ele surgiu no Manchester United Ele Corre Atrás De cada número De cada recorde Ele se esforça Pra Tentar assim Mostrar pra todo mundo Que ele é foda Que ele pode ser capaz de ganhar Tudo Até porque ele Também já falou que Quando se aposentar Ele quer se aposentar Sendo considerado o melhor jogador da história Eu já fiz essa comparação aqui Algumas vezes Com o Naruto E eu vou fazê-lo novamente Porque provavelmente Pode ser que Você não tenha visto Esses vídeos Eu fiz essa comparação Mas pra mim O Messi é como se fosse o Neji E o Cristiano Ronaldo É como se fosse o Roque Lee Dois caras talentosos pra caramba Dois lutadores incríveis Ou nesse caso Dois jogadores incríveis Ambos de altíssimo nível Só que cada um ganhou a sua reputação De formas diferentes Um do outro Então é muito complicado Que ele comparar um com o outro Pra gente chegar na conclusão De quem é melhor do que O outro Pra mim o Cristiano Ronaldo É um jogador mais completo Agora o Messi É mais genial É meio complicado De entender a minha explicação Mas eu espero que vocês entendam Bom galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar com seus amigos Beleza? Muito obrigado Mas resta por ter visto Esse vídeo tá aqui Thank you E até daqui a pouco Tchau